Final da Copa Citricon, em campo, Calfix, de amarelo e sucesso de branco, disputaram o título de 2013. E quem saiu na frente foi a construtora Sucesso, com Rani Elson, que bateu forte, sem chance de defesa para o goleiro Jaquelin. A Calfix procurava o gol de empate, mas o goleiro Batman jogava e pegava tudo. Enquanto Rani Elson marcava o segundo gol para o Sucesso, desta vez, de voleio, um golaço. O terceiro gol veio com Léo, ele bateu na saída do goleiro Jaquelin, 3 a 0. E com o segundo tempo de bola rolando, Rani Elson volta a marcar o terceiro dele na partida, o quarto gol dá sucesso. O quinto gol não demorou, Nil bate forte no canto direito do goleiro Jaquelin. A Calfix diminuiu com Genilson, 5 a 1. Sem dar chances de reação, a Sucesso marca o sexto gol, com Bené, dando números finais, com o show do atacante Rani Elson. Nosso time veio focado, com o título de fazer mais um bom campeonato e ser campeão aqui mais uma vez. Foram 412 gols marcados dentro da competição, 4 meses de bola rolando e, claro, 11 anos de tradição e um sucesso do futebol amador na zona norte de Teresina. Está de parabéns a duas equipes, o futebol amador está se evoluindo a cada ano e as construtoras não deveriam ficar de fora. De 11 anos para cá que a gente vem lutando com esses trabalhadores, trazendo o futebol para eles e, com certeza, daqui para frente é crescer mais. Parabéns! Parabéns!